Música Senhoras e senhores, prezados colegas, muito especialmente dignas de autoridades integrantes desta mesa, nós temos a satisfação de passar a palavra ao Dr. Albert Semen para a sua conferência sobre imunizações. Santíssimo Senhor Presidente, caros colegas, sinto-me muito honrado com esta homenagem e com o convite para apresentar-lhes esta palestra sobre os problemas de imunizações na infância em diferentes partes do mundo. Música Então, aqui teve o congresso, né, e neste congresso quem estava era o Dr. Albert Semen e ele fez uma denúncia de que a forma como o governo vinha combatendo a poliomielite, a erradicação da poliomielite, não era a correta. Nesse congresso, Albert Semen falou para um público de aproximadamente 600 médicos. Teve um que guardou muito bem aquele aviso, né, de que o governo não estava sendo eficaz no combate à doença. Música Quando ele esteve aqui e fez a palestra dele dizendo que o sistema de vacinação do Brasil estava ultrapassado e que iriam aparecer novas doenças, novas poliomielites no Brasil. Tempos depois, recebiam os jornais da Ação Médica Brasileira informando que o número de doenças tinha aumentado muito no país. Aí, o que eu fiz? Mandei uma carta para o SEIB, lá em Carolina do Norte, e ele se impressionou mais do que todo o governo brasileiro. Sete dias depois, eu recebi o Telex. Deixo tudo o que estou fazendo aqui e vou para o Brasil fazer a campanha. Uma semana depois, eu estava em Terezópolis e recebi o telefonema. na manchete, dizendo que o SEIB está aqui. Ele veio em Niterói, recepcionado pela sua médica e comunicamos ao governo. E aí, começaram os jornais dizendo que tinha que se fazer uma coisa. É, isso me dá até um certo arrepio porque eu acho que é a parte mais linda da história. Porque você vê que é um homem empenhado em descobrir uma vacina, demorou mais de 30 anos, usou as filhas como cobaias e depois ele deixou essa patente para a humanidade. O livro também começa meio que de atrás para frente porque eu julgo que o clímax da história é justamente a chegada dele em Niterói e as crianças homenageando ele. e eu digo, obrigado, doutor Seibin. Isso aí eu acho que é fantástico. Eu sempre fui um guardador, sempre um museleiro. Fui guardando fotografias, jornais, das pessoas que se destacavam dentro da vida médica e da Associação Médica dos Grandes Acontecimentos. Chegou um ponto tal que eu já não tinha mais lugar no espaço da minha casa com dois armários imensos guardados de fotografias, jornais e tal. E aí doutor Alcy, nosso ex-presidente, dono de todo esse acervo maravilhoso que a gente está usando, em outras épocas ele já esteve na Associação Médica falando desse acervo que ele tem, da preocupação que ele tinha com o acervo. E aí mais uma vez, no dia do café da manhã, ele falando comigo, com Verônica, meu material, meu acervo, queria tanto doar para a Associação Médica. E aí Verônica, por que a gente não escreve essa história? Por que a gente não faz um livro? Só se vocês fizerem junto. Esse é um trabalho feito a seis, oito, dez mãos, né? Partiu do princípio que de todos nós, tanto eu, quanto Maria, quanto o doutor Alcy, tínhamos uma paixão em contar a história e ficamos também empolgados com o acervo que o doutor Alcy tinha. E muito caprichoso em guardar, em conservar o material. Jornais que a gente sabe que ficam amarelados, estavam perfeitos. Então, esse trabalho, ele tem realmente um trabalho de união como o próprio poder do associativismo, né? Na verdade, o maior desafio do trabalho nesse projeto foi justamente o de lidar com as relações entre memória e história. A memória, ela se refere a um tempo passado, mas as narrativas construídas sobre a memória, elas estão muito vinculadas ao presente. Esse projeto, ele teve uma motivação muito forte no presente, que era o de resgatar um certo passado da instituição com o propósito de despertar alguns sentimentos, né? De identificação, de valorização, de tornar também a história da instituição conhecida, não só pelos médicos, mas por todos os niteruenses. E a gente precisava também de um ponto de partida. Então, onde começaria essa história da EMF que se pretendia contar? Oficialmente, a EMF tem 90 anos, sim, claro, né? Mas a gente, debruçada sobre a história, a gente percebeu que o embrião do associativismo vem lá de 1897, quando foi determinada a criação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Nicteroi, na entidade. A entidade morreu, depois surgiu outra em 1921, chamada Associação Médico-Cirúrgica, e essa também não foi à frente. E aí, depois, logo depois, em 1929, foi criada a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Nicteroi de novo, e que se transformou em 1952 em Associação Médica Fluminense. Quando recebemos a doação do terreno, em agosto de 1969, tinha um prazo de um ano. Caso não construíssemos um ano, reverteria o patrimônio com todas as obras, tudo que tinha sido feito para o patrimônio do Estado. Esse foi o desafio, e foi uma epopeia, porque nós conseguimos a solidariedade, uma irmandade, uma fraternidade admirável. O Doutor Valdini conta assim, de madrugada, aqueles médicos todos, ele inclusive batendo laje, para terminar a Casa do Médico, e construíram. E inauguraram a Casa do Médico, um ano depois. Aquilo ali foi um lugar para irradiar, arremessar coisas importantes da história da medicina brasileira. Aquela casa era a casa de amor à medicina, amor à humanidade. Aquela casa do médico tem mágica e parede. Ela encerra muita coisa. Ali, muita luta. Aureliano Barcelos que também é parte da nossa história, doutor Aureliano Barcelos, quando ele completou 100 anos, ele veio comemorar o aniversário dentro da MF. Nós temos um cajado, que foi o que ele pediu de presente, quando ele fez 100 anos. E quando perguntaram a ele o que ele gostaria de receber de presente, ele pediu um cajado como a madeira da terra dele. Nós temos esse cajado até hoje. É um acervo da Associação Médica. Todos os presidentes, ao assumir, seguraria esse cajado e manteria esse cajado ao lado da sua cadeira na Associação Médica Fluminense. E é o que vem sendo feito até hoje. Representar a Casa do Médico hoje, para mim, eu considero isso foi uma honra. Eu nunca tinha pensado em exercer esse cargo, de atingir esse cargo, de estar com esse bastão na mão. Essa responsabilidade de estar dirigindo a Casa do Médico em Niterói, Associação Médica Fluminense, berço de grandes e ilustres médicos, muitos cientistas, importantes médicos do Brasil, inclusive, passaram por essa casa. Então, isso, para mim, é uma responsabilidade, mas também é uma honraria, uma honra que eu ganhei na vida. Eu sou nascida e criada em Niterói, sou niteróiense de paixão e sempre convivi com nomes que eu não sabia o grande valor que eles tinham para a nossa medicina em Niterói. Alguns deles, eu posso citar agora, Mário Monteiro, o próprio Eduardo Carachete, doutor Carlos Tortelli, doutor Heraldo Victor, Albina Porto Brasil, Marcolino Cadô, Zerbini, Vital Brasil, Hermelinda Lopes de Vasconcelos, doutor Valdeniz de Bragança, doutor Alcice Chacar, doutora Luísa de Quenope, doutor Glauco Barbieri, doutor Alcá Mirissa, doutor Benito Petralha, doutora Zelina Caldeira, uma infinidade de nomes. São essas pessoas que fazem da Associação Médica o que ela é. Tem uma frase também do Embaçaí que me tocou muito, que quando eu falo eu fico muito emocionada, que ele falava, sejamos unidos, sejamos amigos, sejamos irmãos. Amor e carinho é o que passa no coração de todos que aqui se entrosam, que aqui trabalham, que aqui se dedicam. A intenção desse livro nosso é mexer com o jovem médico. Tirar ele dessa situação que a gente vê da medicina no Brasil, que está abandonada. Então o que a gente quer é mostrar ao jovem que a medicina precisa ser humanizada. O que a gente quer é o que a gente quer que a gente quer a gente quer que a gente quer Tchau! Tchau!